Música Pessoal, sejam bem-vindos. No bloco de hoje nós vamos estudar três artigos. Os artigos 335, 336 e 337 do Código Penal. O artigo 335 trata do impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Artigo 335, impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade para estatal, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena, detenção de seis meses a dois anos ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem se abstende concorrer ou licitar em razão da vantagem oferecida. Aqui ele está, este artigo está tacitamente revogado pelos artigos 93 e 95 da lei de licitações. Artigo 93 da lei de licitações, impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório. Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. O artigo 95 da lei apresenta afastar ou procurar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena, detenção de dois a quatro anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão da vantagem oferecida. O bem jurídico é a administração pública, pois tutela-se o regular funcionamento da administração pública. O sujeito ativo é qualquer pessoa, então estamos diante de um crime comum, ou seja, o não licitante, qualquer pessoa, ou seja, o não licitante. E o funcionário público? O funcionário público, desde que não ocorra a hipótese do artigo 326 do Código Penal, o funcionário público também poderá figurar como sujeito ativo do crime. O sujeito passivo é o Estado e, como vítima secundária, nós temos as pessoas interessadas ou prejudicadas na licitação. As condutas típicas do artigo 93 da Lei de Licitações são as seguintes, impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório. As condutas típicas do artigo 95 da Lei de Licitações, afastar ou procurar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Ainda, abster-se ou desistir de licitar, em razão da vantagem oferecida. O objeto material, no artigo 93, é o ato do procedimento licitatório. Já no artigo 95, o objeto material é a pessoa licitante. E o que é a concorrência? A concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução de seu objeto, conforme o artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8.666, de 93. Já a venda em esta pública é o leilão, previsto no parágrafo 5º do artigo 22 da Lei. Artigo 22, parágrafo 5º. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração, ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis previstos no artigo 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. O tipo subjetivo é o dolo. O agente tem a consciência e a vontade de praticar uma das condutas previstas em lei. E atenção, aqui não há previsão de dolo específico e nem de modalidade culposa. A consumação, ela vai se dar com a prática do núcleo do tipo, independentemente de dano à administração pública. A tentativa será possível na conduta do artigo 93, que é um crime plurissubexistente. Já em relação ao artigo 95, a tentativa é inadmissível, pois não há conatos, já que equipar a forma consumada, que é afastar, com a forma tentada, procurar afastar. Caracteriza-se, então, como delito de atentado ou de empreendimento. Pessoal, atenção, pode cair na nossa questão este nome, essa nomenclatura. Então, delito de atentado ou de empreendimento. A ação penal, ela é pública e incondicionada, conforme o artigo 100 da Lei de Alicitações, que prevê que os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública e incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la. E cuidado, o artigo 93 da Lei 8.666 de 93, caracteriza-se como impressão de menor potencial ofensivo, devendo seguir o procedimento da Lei 9.099 de 95. Agora, passamos, então, ao artigo 336, que trata da inutilização de edital ou de sinal. Artigo 336, rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital ou afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. A pena é de detenção de um mês a um ano ou multa. O bem jurídico é a administração pública, pois tutela-se o regular funcionamento da administração pública. Aqui, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Estamos diante, então, de um crime comum. E atenção, o funcionário público, ele também pode ser sujeito ativo. Neste caso, ele agirá, então, como um extrâneos. Já o sujeito passivo é o Estado. E o tipo objetivo aqui é rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital fixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Ora, mas o que significa o rasgar? É aquela dilaceração, seja ela total ou parcial. E o inutilizar? É retirar a utilidade. O conspurcar significa sujar, manchar. E violar ou inutilizar é tornar algo imprestável. O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, é a vontade do sujeito ativo de praticar uma das condutas previstas em lei. O agente deve estar ciente de que o edital foi afixado por ordem de funcionário público e que o selo ou sinal decorre de determinação legal ou ordem de funcionário público. E cuidado, não há previsão de dolo específico para esta conduta e também não temos a previsão de modalidade culposa. A consumação no crime de inutilização de edital ou de sinal se consuma com a execução de uma das condutas incriminadoras, independentemente de qualquer outro resultado lesivo, pois trata-se de um delito formal. Já na modalidade violar, não exige que o agente tenha ciência do conteúdo do objeto material, mas apenas que ele haja com tal intuito. A tentativa aqui, ela é possível, pois estamos diante de um crime plurissubsistente. A ação penal, ela é pública e incondicionada. E, em razão da pena máxima não superar dois anos, estamos diante, então, de uma infração penal de menor potencial ofensivo, nos modos do artigo 61 da Lei nº 9.099, de 1995. Passamos agora, então, à análise do artigo 337, que dispõe acerca da subtração ou inutilização de livro ou documento. Artigo 337, subtrair ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício ou de particular em serviço público. A pena é de recusão de dois a cinco anos, se o fato não constitui crime mais grave. O bem jurídico que se tutela é a administração pública, ou seja, o seu regular funcionamento. O sujeito ativo é qualquer pessoa, então, estamos diante de um crime comum. Mas, atenção, o funcionário público que cometa alguma dessas condutas, ele estará, então, diante do delito do artigo 314, que trata do extravio, da sonegação ou da inutilização de livro ou documento. Já o advogado ou procurador poderá caracterizar o delito do artigo 356 do Código Penal, se agir conforme essas condutas, que será o artigo que trata da sonegação de papel ou objeto de valor probatório. O sujeito passivo desta conduta é o Estado, e, como vítima secundária, temos a pessoa prejudicada pela conduta do autor. E os objetos materiais? O livro oficial é aquele criado por lei ou ato administrativo para escrituração dos agentes públicos. Já o processo é a reunião de papéis que formam procedimento judicial, policial ou administrativo. E o documento é o papel escrito que não se destina à prova de uma relação jurídica. E o que significa em razão do ofício? Pessoal, o objeto material deve ter sido confiado à custódia do agente público em razão do cargo por ele ocupado, ou do particular que se encontrava no exercício da função pública. Estamos diante da aplicação do princípio da subsidiariedade, pois, conforme o preceito secundário do artigo 337 do Código Penal, aplica-se a reclusão de 2 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Atenção aqui, pessoal. Se o fato não constitui crime mais grave, então estamos diante de um crime subsidiário. Já o tipo subjetivo desta conduta é o dolo, a vontade de subtrair ou inutilizar, seja de forma total ou parcial, livro oficial, processo ou documento. O agente deve ter ciência de que o objeto material foi confiado à custódia de funcionário em razão de ofício, ou de particular em serviço público. Atenção, não há previsão de dolo específico e também não temos previsão de modalidade culposa. A consumação vai se dar no momento da subtração, ou seja, quando o sujeito ativo pode dispor do objeto material, ou da inutilização, mesmo que parcial, do livro oficial, processo ou documento. Independentemente de qualquer outro resultado lesivo, Então, estamos diante de um delito formal. A tentativa aqui, ela é possível sim, pois estamos diante de um crime plurissubsistente. A ação penal, ela é pública e incondicionada. Com isso, nós analisamos três artigos do nosso edital de direito penal do concurso de escrevente do TJ de São Paulo. Agradeço a atenção de vocês e ótimos estudos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti